Amigos de Varjota e região, nossa reportagem do site Roberto Lira Notícias comparece aqui à parede do açude Araras, momentos antes de começar o clamor dos evangélicos por um inverno maravilhoso para Varjota. Aqui nós vemos o nosso açude e aqui muitos irmãos evangélicos de diferentes igrejas presentes aqui para começarem daqui a pouco um grande clamor por um maravilhoso inverno para Varjota. Agora a gente vai mostrar um pouco a vocês o açude com a ajuda aqui da nossa máquina que tem um bom alcance. A gente vai buscar longe agora as imagens do nosso açude Paulo Sarazate e nosso Araras Neste dia, segunda-feira, hoje 27 de janeiro de 2013, melhor dizendo 2014, quando o inverno ainda não chegou para valer. A gente já vai ver lá no final, vamos aproximar agora, vamos ver facilmente aqui imagens de algumas partes que ficavam totalmente cobertas pela água e agora estão descobertas. Olha só! Olha só! Pode ser! Tchau! 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 Queríamos convidar todos os irmãos para ficar aqui mais próximos, nós queríamos fazer a primeira oração para dar início, louvar a Deus, cantar alguns hinos, os irmãos vão acessar, evita um acidente, porque os carros vão passar novamente, e aí os irmãos vêm para cá, a lenha é perto do outro, acaba tendo um pouco maior, na verdade, daqui a pouquinho nós vamos levantar o clamor, nós pediremos os pastores para ficar todos perto um do outro, para nós não perdermos o tempo no momento do clamor, Glória a Deus, vai chegar ainda muitos irmãos, mas nós vamos iniciar, vamos louvar a Deus, vamos entomar alguns louvores, até chegar o momento do clamor, eu acredito que Deus pode, vai fazer a diferença, glorifico a Deus pela vida de cada irmão que já chegou, porque também acreditam, só estão aqui, porque acreditam, que Deus não pode fazer esse milagre, mas esse milagre, esse momento, irmão João Cunha, e ele só vai dar continuidade nos milagres, nas vitórias, nas bênçãos da nossa vida, Glória a Deus, eu estou contente, viu irmãos, porque, se viéssemos, só duas ou três pessoas, nós clamaríamos, e Deus ia ouvir, mas eu fico contente com a presença dos irmãos, eu não me queixo, se vai ser pouco, se vai ser muito, estou contente com os que vieram, porque, os que vieram, os que estão aqui, são capazes de fazer a diferença, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, toda honra e toda glória, é do nosso Deus, nesse momento, de adoração a Deus, não há uma igreja, a não ser a igreja de Jesus Cristo, a igreja que pretende, ou que vai subir para o céu, Glória a Deus, mas enquanto nós não vamos para o céu, nós precisamos de dias melhores, coisas melhores, nessa terra, Glória a Deus, então eu queria, orar, e agradecer ao meu Deus, pela vida de cada irmão, Senhor Deus do céu, meu Pai amado, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Santo Verdadeiro, que morreu na cruz, para o da vida, te louvamos a Deus, por estar nesse lugar, pela vida de cada um, que já chegou, por tudo, meu Deus, que o Senhor já tem feito, nas nossas vidas, será mais uma, das grandes coisas, que o Senhor tem preparado, para nós, muito obrigado, Rei Eterno, porque tua mão, está estendida, sobre as nossas vidas, e assim, nós acreditamos, muito obrigado, Senhor da glória, porque cremos, no teu poder, e por isso, estamos aqui, para aclamar, ao Senhor, a tua bondade, sabendo, Deus, que se não cair, uma gota, d'água, nem assim, deixaremos, de te louvar, Senhor, se nunca mais, chover, Deus, porém, o Senhor, ainda será Deus, porém, nós clamamos a ti, porque precisamos, e acreditamos, ó Deus, que quando clamamos, o Senhor nos ouve, muito obrigado, meu Deus, tudo, meu Pai, o que acontecer aqui, vai ser para a glória, no teu nome, todos, estamos rendidos, na tua presença, diante do teu poder, obrigado, meu Deus, no nome santo, de Jesus, amém, graças a Deus, está pronto aí, abençoado, para cantar? Glória a Deus, ó, está aqui, aleluia, está pronto, tá? Aleluia, vamos ouvir alguns louvores, os irmãos que, quiserem louvar a Deus, dá um sinal para mim, que depois que vão cantar, nós vamos, que não há um dirigente, de uma denominação, estamos fazendo um trabalho juntos, daqui a pouco, os pastores, que irão orar, que irão clamar, e Deus vai nos ouvir, aleluia, nós podemos glorificar a Deus, irmãos, aqui nesse lugar, nós podemos dar glórias a eles, aqui, aqui, ao nosso Deus, aqui, nesse lugar, glória a Jesus, meus queridos irmãos, eu fui saúdo a todos, com a paz, com a paz, do Senhor Jesus, todos, sejam bem-vindos, todos, sejam assim, com o espírito, de confiança, em Deus, pelo objetivo, em que vamos suplicar, vamos pedir, que Deus, vai operar, eu vou pedir mais de uma vez, com muita atenção, os irmãos, evite de ficar, até próximo, a faixa, que sinaliza a estrada, vem mais para cá, vem o bem, para pertinho de mim, que eu acho, é bom, vocês estarem aqui, mais perto, hoje, nós viemos, unir-se aqui, em nome de Jesus, então, vamos ficar, todos, do lado de cá, nós vamos dar as mãos, nós vamos ficar perto, nós vamos suplicar, nós vamos levar, nosso pensamento, direto do céu, que Deus, está aqui, para responder, quem assim, me atendeu, eu agradeço, em nome de Jesus, vamos cantar, vamos cantar, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, eu vejo, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer, vai chover, Aleluia do louco, Tiago, �omor nas triptonomia, Pecos gestões dos céus, May alles, Qual é a chuva, descer na mão de um homem, que o Rai vai descer, Jesus virá Então clame Então pede Então clame por ele Vai chover Vai chover Abre as comportas Do céu E vai chover Vai chover Abre as comportas Do céu E vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vontade Mas preciso Para o bem Daqueles Vontade Mas preciso Aprender Aprender a confiar Em ti Preciso Mas as coisas Mas as coisas Que eu quero Para o bem Daqueles Daqueles que te amam Vai chover Vai chover Vai chover